Você gostou? Agora tá pedindo mais E aí menina, já sei porque tu voltou Voltou pra todo lado, mesmo assim me procurou O que tu quer pode pedir, tu já sabe onde encontrar É só pedir com carinho o que tu quer, eu vou te dar Você quer? Vem! Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Você quer ver? Toma aqui, toma aqui, toma Vai no movimento, assim é live Toma aqui, toma aqui, toma Joga aquele salão que é sucesso Puxa brincadeira que é sucesso E aí menina, já sei porque tu voltou Voltou pra todo lado, mesmo assim me procurou O que tu quer pode pedir, tu já sabe onde encontrar É só pedir com carinho o que tu quer, eu vou te dar Você quer? Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Que é uma delícia, vai Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma Joga pra cima, vai Eu sou do paredão Mais um sucesso E essa é nossa, hein Com a turma da brigadeira No movimento assim, vai, vai Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma Essa aqui já estourou, viu? Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma Pra cima, quebra, quebra Toma O fim de semana chegou e tu sabe que essa fabusa lá fora tá opossante Meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral E veio pra favela pra sentar no grau Vem comigo assim que eu vou mostrar como é que faz Você tá no colo do filho, você tá no colo do pai Sentando, sentando, senta, vai No colinho do pai, sarrando, sarrando, sarra, vai No colinho do pai, sentando, sentando, senta, vai No colinho do pai, sarrando, sarrando, sarrando No colinho do pai, vai Puxa a brigadeira que é sucesso, vem meu DJ O fim de semana chegou e tu sabe que essa fabusa lá fora tá opossante Meu combo já tá na mesa Eu sei do teu talento, sei que você tem moral E veio pra favela pra sentar no grau Vem comigo assim que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, você tá no colo do pai Vai Senta no colinho do pai, sentando, sentando, senta, vai No colinho do pai, sarrando, sarrando, sarrando No colinho do pai, sentando, sentando, sentando No colinho do pai, sarrando, sarrando, sarrando No colinho do pai, você tá no colo do filho Você tá no colo do pai, você tá no colo do filho Você tá no colo do pai, você tá no colo do filho Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E a sensação dos faredores, hein? Toma! Todo mundo no Sting da Turma da Brigadeira E ela desce, ela sobe, a gata do paredão Ela desce, ela sobe, atando pressão Ela desce, ela sobe, a gata do paredão Quem comanda é ela, jogando o cumbum no chão Toma da Brigadeira Se ela é bandida, ela é descarada Pois fazer o que se ganhou o meu coração Todo dia é festa, só bebida e farra Pra ficar com ela tem que aguentar pressão Ela desce, ela sobe, a gata do paredão Ela desce, ela sobe, a gata do paredão Ela desce, ela sobe, a gata do paredão Mais uma vez, vai descendo, vai no chão Vai, 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 vai Ela desce, ela sobe, a gata do paredão Vai no chão, vai no chão É isso Ela desce, ela sobe, a gata do paredão E quem comanda é ela, jogando o cumbum no chão Se ela é bandida, ela é descarada Vamos fazer o que se ganhou o meu coração Todo dia é festa, só vive de barra Agora vai no movimento, vem comigo eu sou a Vivi E ela desce, ela sobe, a gata do parede Desce, sobe, batando pressão Ela desce, ela sobe, a gata do parede Ela desce, mais um beijão, o movimento vai lá Ela desce, ela sobe, a gata do parede Se batando pressão, ela desce, ela sobe, a gata do parede Me comanda, ela joga o bumbum no chão Eu conheci uma novinha E ela é muito diferente E tem uma cara de danada E a sentada que ela dava não saiu da minha mente Eu conheci uma novinha E ela é muito diferente E tem uma cara de danada E a sentada que ela dava não saiu da minha mente E foi sentando que ela me enganhou Sentando que me conquistou Sentando que eu me apaixonei E foi sentando que nem deixou louco Eu nem lembro do seu nome, mas a sentada eu lembrei E foi sentando que ela me enganhou Sentando que me conquistou Sentando que eu me apaixonei E foi sentando que nem deixou louco E eu nem lembro do seu nome, mas a sentada eu lembrei Solta um pouco, meu DJ E essa é a turma da bregadeira Sucesso! E eu conheci uma novinha E ela é muito diferente E tem uma cara de danada E a sentada que ela dava não saiu da minha mente E foi sentando que ela me enganhou Sentando que me conquistou Sentando que eu me apaixonei E foi sentando que nem deixou louco Eu nem lembro do seu nome, mas a sentada eu lembrei E foi sentando que ela me enganhou Sentando que me conquistou Eu me apaixonei E foi sentando que nem deixou louco Eu nem lembro do seu nome, mas a sentada eu lembrei Vem à altura da progressão Vem à turma da bregadeira Ô menina, tô no comando e tu obedece O meu DJ tá no comando e tu obedece Ô sinta, sinta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para, não para Ô sinta, sinta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para, não para Sinta, sinta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para Não para, não para, vou sentar, sentar, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para Puxa a brigadeira, DJ, vai, 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 vai E eu tava quietinho, hein? Estorou, papai, vem Assim, ó Ô menina, tô no comando e tu obedece, o DJ boy tá no comando e tu obedece Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para Ô não para, não para Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para Agora senta, agora senta, vai, vai Ô senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para Ô não para, não para Senta, senta, sarra, sarra, novinha, cê vem, não para, não para, não para Agora assim, ó E a menina desce, o paredão é mestre O meu DJ é best, se ele pedir tu opa é 10 A galera desce, o paredão é mestre Atenção galera, atenção novinha Senta, senta, sarra, sarra novinha Cê vem, não para, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra novinha Cê vem, não para, não para Senta, senta, sarra, sarra novinha Cê vem, não para, não para, não para Não para, não para Senta, senta, sarra, sarra novinha Cê vem, não para, não para Solta a brega, veja que é sucesso, DJ Bairro E acertei mais um, hein? Tumbalagem Vou puxar a bregadeira que é sucesso, vim Eu tava quietinho, vim, vim É pra soltar no paredão, ah Vem assim, ó Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Nova dança da bregadeira, todo mundo vai dançar Quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Cê a turma da bregadeira que chegou assim, vem Olha que a machanada quer, e a mulherada adora Todo mundo tá dançando a onda do bota, bota E a machanada quer, e a mulherada adora Quero ver as novinhas, todo mundo vem assim, ó, vim, vim Eu disse, bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota, bota, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota, 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 vai Bota, 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 bota DJ Boy Puxa o sol e eu que balança o paredão, ah Vem no balanço, vem swing, vem Essa é a turma da bregadeira, hein O novo histórico do Brasil Assim, ó Eu quero ver tu balançar, quero ver tu swingar A dança da bregadeira que chegou para ficar Quero ver tu balançar, quero ver tu swingar Nova dança do momento, vem fazer assim, ó, vim Olha que a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo tá dançando, a onda do bota, bota E a macharada quer, e a mulherada adora Todo mundo, vença ao vim Eu disse, bota, 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 bota Bota de ladinho, vem por baixo e bota, 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 vai Bota, 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 bota Bota, vem por cima e vem de lado, bota, 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 vai Bota, 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 bota Bota, vem por cima e vem de lado e bota, bota Bota, 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 bota DJ Boy, mais uma vez com essa galera e até o chão, vai, vai Se bota, 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 bota Bota, vem sua novinha, bote a mãozinha no paredão, vai Se bota, 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 bota Todo mundo, vem o seu bimbi Se bota, 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 bota Bota de ladinho, vem pro baixo e bota, bota Bota, 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 bota Puxa a bregadeira do momento DJ boy Mais uma pra tocar no paletão, hein? Aumento velhão do sol, aumento grave, aumento médio Vem na tubula pra galera, vem Se deixa acontecer, no hit da batida, deixa o som te envolver Parem o instante de dançar, sabe por ver? Hoje tá suave, sexta-feira com o solzão metendo dança As mina tão pedindo, bota pra tocar, mexa, arra, dança Dança, 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 bota pra tocar, mexa, arra, bão, 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 bão Dança, bota a rabacê no chão, bota a rabacê no chão E esse, ó, ô chão, chão, chão Dança, bota a rabacê no chão, ô bota a rabacê no chão E deixa acontecer No hit da batida, deixa o som te envolver Parem o instante de dançar, sabe por ver? Hoje tá suave, sexta-feira com o solzão metendo dança As mina tão pedindo, bota pra tocar, mexa, arra, dança Dança, bota pra tocar, mexa, arra, dança Vai, dança, bota pra tocar, mexa, arra, dança Dança, bota pra tocar, mexa, arra, dança Dança, bota pra tocar, mexa, arra, bão, 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 bão Vai, se bota a rabacê no chão Isso, bota a rabacê, vai Bota a rabacê no chão, chão, chão Vai, bota a rabacê no chão Bota a rabação no chão Bota mais uma vez Vai descendo, vai descendo, vai Bota a rabação no chão Bota a rabação no chão Bota a rabação no chão Xa, 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 xa Bota a rabação no chão Bota Agora joga baixinho, joga baixinho, meu DJ Vai no chão, vai, vai Bota a rabação no chão, vai Desce, desce, desce Bota a rabação no chão Bota Agora joga pra cima Vai descendo, vai, vai E bota a rabação no chão, bota a rabação no chão Bota a rabação no chão, chachau, chachau Bota a rabação no chão, bota Agora aquele solinho pra estourar no paredão Alô, caminhão da lembrança Carreta de ouro Paredão James Saguia Alô, paredão Tchukito Solta a brigadeira, vai Eu vou querer fazer com você um TBT Atira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Bora meu compositor, mas tô a brigar Vamos juntos, hein? Essa é a turma da brincadeira Estoura na paz Olha que agora que eu tô solteiro Meu Instagram tá estourado Tá cheio de novinha aqui nos meus contatos Mas pode ficar tranquilo, já reservei o teu espaço E toda quinta-feira vamos relembrar o passado Assim, ó! Eu vou querer fazer com você um TBT Atira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT Atira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT Atira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Eu vou querer fazer com você um TBT Atira, bota, atira, vai ser muita pressão Eu vou querer fazer com você um TBT E toda quinta-feira vai ter recordação Engatilha o bumbum e começa a atirar 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 Solta o corte, vem E essa é a turma da brigadeira, hein Estourou, papá, vem Vem no balanço, vem Assim, ó Desce aí, novinha, vem mostrar o seu talento E tire sua onda, vem fazendo aquecimento E ela já tá beba, não consegue mais parar Eu solto o som, DJ, que a novinha vai atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum, puxa a brigadeira, DJ boy Eu não posso, vem Vem, dá a estourada Eu tava quietinho, hein Assim, ó Se sobe rebolando, ou desce rebolando A partir do vestido que tá todo mundo olhando E eu tô viajando do jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Atenção, novinha Atira, 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 vai, vai Tá, 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 tá Engatilha o bumbum, tá gostoso? Vem, vem, vem Engatilha o bumbum e começa a atirar Solta a brigadeira, meu DJ Sucesso, hein Vem com a turma da brigadeira, vai E uma benção dessa tá dizendo que inocenta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta, vai Olha o movimento como ela faz E as fãs dela não grita Olha o movimento como ela faz E as fãs dela não grita É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta Desce com a bunda lenta Deixa a bunda lenta Vai Uma benção dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta que ela deixa a bunda lenta Olha o movimento como ela faz e as fãs dela não aguenta Olha o movimento como ela faz e as fãs dela não aguenta Deixa a bunda lenta, desce com a bunda lenta Sobe com a bunda lenta que ela deixa a bunda lenta Sobe com a bunda lenta Olha que eu ralei pra caramba Tomando mais a pé E ela não me queria E agora ela me quer De caminhonete, puxando o reboco Onde eu chego eu sou pra só Demiti o meu cupido E comprei um paredão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo Na frente do meu paredão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo Na frente, vai no chão, vai Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo Na frente do meu paredão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo Na frente do meu pai Olha que eu ralei pra caramba Não ando mais a pé Ela não me queria E agora ela me quer de caminhonete Puxando o rebote Onde eu chego eu sou pressão Demiti o meu cupido E comprei um paredão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo Olha as alvinhas descendo Na frente do meu paredão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo Desce no chão, vai Vai no chão, vai no chão Vem, vem, vem Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo no chão Vai descendo, vai descendo Delícia! Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo Sobe, sobe, vai, vai, vai Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo no chão Olha as alvinhas descendo no chão Na frente do meu paredão Olha as alvinhas descendo no chão Chama aquela amiga que representa e se concentra Senta, 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 senta Vai câmera lenta Menina louca vou chamando as suas amigas Menina louca vou chamando as suas amigas Senta, rabetana vai Fica rabetana vai Senta, rabetana vai Fica rabetana vai Fica rabetana vai Dia vai Solta o pódio, solta o pódio Vai Estourou paparim E essa é a turma da Brigadeira O novo estourou do Brasil Hoje eu não to bom vou usar a bundão Joga tudo então chama aquela amiga que representa e se concentra Senta, 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 senta Vou senta, 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 senta Vou sentar, senta, 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 olha vai em câmera Menina louca, vou chamando as suas amigas Senta a rabetanha, vai, fica a rabetuta Vai, senta a rabetanha, vai Menina louca, vou chamando as suas amigas Senta a Rabetânia, vem Senta a Rabetânia, vai Sai esse bumbum, mamãe, vai, vai Que delícia, hein? Joga pra cima, DJ, vai vir Eu tava quietinho Me abala seu avanço da turma da Brigadeira, vai O parceiro, abre a mão escancar, hein? Eu disse a você, era só por uma vez Vem cá, turma da Brigadeira, vem Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite de aventura e não se envolver Mas quando te vejo, senti algo explodir por dentro Foi tão de repente e a paixão me flechou Com um tiro certeiro de amor E acertou no meu peito e o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Não era, não era Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Não era, não era Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite de aventura e não se envolver Mas quando te vejo, senti algo explodir por dentro Foi tão de repente e a paixão me flechou Com um tiro certeiro de amor E acertou no meu peito e o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Não era, não era Não era, não era Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era pra eu me apaixonar Não era, não era Não era pra eu me apaixonar Senta no pau de quebrada Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Tá descendo com a bunda no chão, bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela desce com a bunda no chão, bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda no chão Ela tá de frente, ela tá de costa, ela vem dançando com os banahora Ela tá de frente, ela tá de costa, ela vem estarrando com os banahora Ela tá de frente, ela tá de costa, ela vem dançando com os banahora Ela tá de frente, ela tá de costa Vai, vem, vem, vai, ai mãe, para, vem, ou senta no balde quebrada, ai mãe, para, senta no balde quebrada, ai mãe, para, senta no balde quebrada, ai mãe, para, estarei, vai, vai, joga pra cima, vem Vem com a turma da bregadeira lá Ai, mãe, para, senta no balde quebrada, ai mãe, para, se senta no balde quebrada, ai mãe, para, se senta no balde quebrada, ai mãe, para, e agora senta no balde quebrada, bum bum no paredão, bum bum no paredão Ela desce com a bunda no chão, bumbu no paredão, bumbu no paredão Vai descendo com a bunda no chão, bumbu no paredão, bumbu no paredão Ela desce com o pouposão, bumbu no paredão, bumbu no paredão Ela desce Ó senhor Ela tá de frente, ela tá de costa, ela vem sarrando com os boy da hora Ela tá de frente, ela tá de costa, ela vem dançando com os boy da hora Ela tá de frente, ela tá de costa, ela vem dançando com os boy da hora Ela tá de frente, ela tá de encosta, pra cima Ai mãe, para Senta no pau de quebrada Ai mãe, no swing, vem Senta no pau de quebrada Ai mãe, para Senta no pau de quebrada Ai mãe, para Senta no pau de quebrada Vai Sol do ponto DJ, vai Fumada fregadera